Salve, salve, rapaziada! Vou fazer esse videozinho aqui, é pra mostrar a Serra do Sabão. Eu vou subir aqui, sentido Valadares, e vou descer a outra parte. Vai ser um vídeo só. Pra galera do Downhill Skate aí, ó, vale muito a pena a galera aqui da Valadares e região. São dois picos irados, velho, os dois lados. Um é suave e o outro é mais hardcore com as curvas. Mas vale muito a pena, velho. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Aqui terminou a primeira parte, agora eu vou descer. Deu 2km praticamente, agora é a descida. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, rapaziada aí de Valadares Região, é isso aí, ó. O lado de cá deu praticamente 1.500 metros, vamos colocar, mais ou menos. E o outro lado tem 2km, se você conseguir descer tudo. E vale a pena, velho. É um dos melhores aqui que eu achei. Tem umas curvinhas iradas. É isso aí, valeu, rapaziada. Espero que vocês tirem um proveito desse pico. Valeu!